Oi pessoal, tudo bom? Olha só, eu comprei essa aquarela, ó, essa aquarelinha aqui no site prestidif.com, né, que eu tenho indicado pra vocês. Ela é uma aquarela, né, que só tem cores sem muita saturação. O que é uma cor saturada? Uma cor saturada é essa cor aqui vermelho, deixa eu ver se dá pra ver, ó, um vermelho, né, vivo, um rosa vivo, essa cor, essa cor é a cor viva, brilhante, né, que vibra bem, bastante. E a cor de saturada são as cores, né, que tem pouco pigmento e tendem pro preto. Se você olhar no computador, por exemplo, no Photoshop, você vai ver lá que tem pra regular a cor. Existe a saturação, aliás, no celular, tem nesses programas todos, nos aplicativos, tem pra você saturar e pra você tirar a saturação, né. E eu comprei essa aquarelinha aqui, coloquei no Instagram e todo mundo curtiu, né. Então agora eu vou fazer aqui no canal um experimento, né, como ela é uma aquarela japonesa. Vou inventar agora aqui com vocês, né, vou pintar um bambu, tá? Então, primeira coisa, ó, eu vou dar uma ensaiada aqui, vamos pegar um tom, ó, tá vendo como é escuro? O marrom, ele quase é preto. O marrom, com um pouco desse, eles chamam de amarelo black, né, vamos ver esse aqui, ó, esse aqui tá mais pra um tom esverdeado. O que que eu preciso pra fazer o bambu? Eu preciso do pincel quase seco, porque eu vou dar a pincelada parar, a pincelada parar, a pincelada parar, né. Então, mais ou menos isso, ó, não posso tá com o pincel muito molhado, também nem tão seco. Lembra que o bambu, ele é, ele é feito com nozinho, né. Então, ou eu posso também começar o movimento de cima pra baixo, ó, nozinho e puxo. Aí vai, é, do como você se sente melhor. Vou testar com esse pincel aqui. Ó, tô fazendo isso tudo junto com vocês. Vou testar essa pincelada do bambu. Vamos lá. É, já não dá por causa da ponta, mas eu confesso que o corpo, né, aqui a haste, eu acho mais legal, mas não dá. Fim de linha pra esse aqui. Então, agora vou testar com um pincel número 8, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer, ó, o seco. Tá vendo? Bem, quase que, tá? Do jeito que eu queria. Daí eu posso vir com esse aqui que tem a ponta fininha pra fazer os galhos que saem, tá bom? Então, bora, vamos fazer uma composição, né, pegar aqui. Então, ó, pincel número 8 da Cotman. E é assim, pessoal, às vezes, às vezes, tem gente que me pergunta, ah, mas qual pincel você tá usando? Que número? O meu processo é bem esse, por isso que eu quis mostrar pra vocês. Eu fiz o teste com o pincel número 6, daí eu fiquei procurando o 8, porque eu sabia que o 10, quer ver? O 10 ia sair uma coisa meio... Um meio muito grande, tá certo? Não é bem o que eu queria. Então, você vai buscando qual é o melhor material pra você naquele momento. Testei esse pincel, ó, tá vendo? Ele é diferente, porque ele tem uma ponta bem fininha. Testei ele e... Conclusão, cadê o meu pincel número 8? Que é o que eu quero agora pra esse... Pra essa experiência aqui com essa tinta nova, tá? Então, eu vou usar um pouco do esverdeado, tá? Eu vou colocar... Ó, não pode estar com muita água o pincel, tá? E eu vou colocar um pouquinho... Nossa, mas essa tinta, ela é realmente forte. E agora eu vou aqui traçar... O meu bambu, tá? Então, primeiro... Vou colocar... Posso fazer já um... Ó, você pode dar uma paradinha e continuar. E continua, tá bom? Ó, aqui, de novo... Paradinha... 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 Tá bom? Então, aqui... Cadê o verdinho que eu tava usando? Ela é bem cremosa, essa tinta... E ela rende bastante, porque você coloca um pouco... Ó, paradinha... Parada... Parada... Tá? Parada... 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 Tá? Ok, fiz os meus bambus... Esse aqui ficou meio over... Por isso, eu vou... Só por uma questão... Né? De composição... Fazer aquele ali um pouquinho mais maior... E agora... Eu vou pegar esse pincelzinho aqui... Que tem essa ponta fininha... Que hoje eu tô pra testar materiais... E vou vir no tom... Verde... E agora... Vou começar a fazer... Ó... A ponta é bem fininha... Tá vendo? Então, ela dá... Bem... O efeito... Que eu quero... Tá? A gente pega... Bem aqui, né? No nó... Cuidado, pessoal... Na hora de compor... Pra não ficar fazendo... Sempre... Igualzinho... Do um lado... E do outro... Tá? Porque isso infantiliza muito... O desenho... Aqui, ó... Exercício, tá? Exercício... Teste de material... Isso é bom porque... A gente... Treina a pincelada... Agora eu vou pegar... Esse aqui... Que é um flip... Junto com esse... A gente já fez... Olha lá... Vou agora... Mexer um pouquinho aqui no... Na base, né? Do... Do... Do bambu, ó... Aqui... Um nozinho... Primeiro a gente... Puxou, né? Aí você... Experimenta... Fazer de baixo pra cima... De cima pra baixo... Isso vai... De cada mão... Primeiro você faz a estrutura... Aqui faça numa pincelada única... Né? Eu já gosto de... Em camadas... Ainda mais... Testando, né? Um... Um material novo... Na verdade... Eu também tô vendo aqui, ó... A questão... Transparência... Vocês percebem que... Essa aquarela realmente... Pessoal... É boa... Olha... Apesar dela ser cremosa... Forte, né? Ela tem transparência... Entre as camadas... Tá vendo? Ela tem um... Uma... Translucidez... Muito... 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 Bonita... Tô... Amando... Não é propaganda... Não ganho nada com isso... Simplesmente... Constato que... Um material muito legal... E é legal esse tipo de material... Porque, por exemplo... Quando você tá fazendo uma aquarela... Sei lá... Paisagem... Alguma coisa assim... Você... Precisa dos tons escuros... É... Já tá pronto... Né? Você não precisa ficar misturando... Percebe que... Esse trabalho... Ele é bem... Tô fazendo ele bem no... No... No seco... Né? Porque essa textura aqui do bambu... Ela é... Boa... Pra gente fazer... No pincel seco... Né? O bambu... Ele tem essa... Essas fibras... Vamos pegar de novo... A parte da folhagem... Então... A gente tem... Eu já fiz aqui... Eu já fiz aqui... Só que agora... Agora eu vou fazer... Né? A folhagem... Do bambu... Então... Como que ela é? Vamos ver... Ó... É aquela folha... Que vem fininha... Desce... Fininha... Certo? Ó... Fininha... Engorda um pouco... Fininha... 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 Puxa... Volta... Vamos trocar... Vamos fazer com esse aqui um pouquinho... Tudo bem ser escuro... Porque a gente tá... É... Fazendo um... Um... Ó... Puxa... Sobre... Desce... Sobre... Eu já não gostei... Muito desse aqui não... Tem que ficar... Fica bom... Mas ele não é... Não acho adequado... Vou pegar... O... Kottman... Número 2... Ó... Pessoal... Não escolhi antes... De propósito... Pra fazer mesmo... Reality show... Bora... Vamos lá... Vamos ver agora aqui... Também não é assim... O que eu... Mais gosto... Mas ele é mais... É... Espontâneo... Tá? Não é assim... De todos... Eu acho que ainda fico com esse aqui... Bora ver... Se é isso mesmo... E vamos... Tratar de fazer... Ó... Mais... Pega lá... Cor... Na verdade não é cor, né? É ausência dela... Legal seria... Pincéis... Também japoneses... Mas o que eu tenho aqui... É muito grandão... Eu acho que... Não vai ficar legal... Ó... Então... Essa aqui é a... A coisa da folhagem... E aí você... Vai pegando... O jeito... Tá? É uma questão de pegar... A mão mesmo... Porque elas não são... Todas iguaizinhas... Então... Puxa... Tá? E aí... Você vai... Construindo... O... Bambuzal... Bambuzal... Compris... Ê... O... Amém. Amém. Bom pessoal, então, ó, era essa a lição hoje, né, da gente testar essa aquarela japonesa, né, testar fazendo um tema também japonês, tá? Aqui eu ainda posso trabalhar bastante, tá bom? Mas acredito eu que seja o suficiente pra vocês já pegarem um pincel e começarem a treinar aí os bambus e folhas de bambu, tá bom? E quem gostou dessa aquarela aqui, ela é, ó, vou mostrar pra vocês, ela é a Japanese Color, tá? O site é o Prestige.com, que eu comprei essa aquarela aqui, tá bom? Então, eu quero agradecer vocês, né, por estarem assistindo esse vídeo. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida ou, sei lá, alguma sugestão, fica à vontade, coloca aqui na página, eu vou ter o maior prazer de responder. E, se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreva, né, toda terça e quinta a gente põe um vídeo novo, tá? E, se quiser ser notificado desses vídeos, clica aí no sininho, que você vai ser notificado, tá bom? Agradeço e até o próximo vídeo.